Estima-se que existam 523 mil iranianos em uma série de funções militares, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que é um centro de estudos britânico. Isso inclui 350 mil no exército regular e pelo menos 150 mil na guarda revolucionária iraniana. Força aérea e marinha, não são braços separados, como no Brasil e em outros países. No Irã, estão subordinados ao exército. Há mais 20 mil oficiais em serviço nas forças navais da guarda. Esse grupo opera vários barcos patrulhamados no Estreito de Hormuz, local de vários confrontos envolvendo navios-tanque de bandeira estrangeira em 2019. A guarda revolucionária iraniana também controla a unidade Basij, uma força voluntária de repressão à dissidência interna. Essa unidade pode potencialmente mobilizar muitas centenas de milhares de pessoas. A guarda foi criada há 40 anos para defender o regime islâmico no Irã, e se tornou uma importante força militar, política e econômica por si só. Apesar de ter menos tropas do que o exército regular, a guarda é considerada a força militar de maior autoridade no Irã. Problemas econômicos e sanções internacionais prejudicaram as importações de armas do Irã, que são relativamente pequenas em comparação com as de outros países da região. O valor das importações de defesa do Irã entre 2009 e 2018 foi equivalente a apenas 3,5% das importações da Arábia Saudita no mesmo período, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. A maioria das importações iranianas vem da Rússia, e o restante da China. As capacidades de mísseis do Irã são a peça-chave de suas proezas militares, dada relativa à falta de poder aéreo em comparação com rivais como Israel e Arábia Saudita. Um relatório do Departamento de Defesa americano descreve as forças dos mísseis do país como as maiores do Oriente Médio, compreendendo principalmente mísseis de curto e médio alcance. Ele também diz que o Irã está testando uma tecnologia espacial para permitir o desenvolvimento de mísseis intercontinentais, que podem viajar muito mais longe. De qualquer forma, muitos alvos na Arábia Saudita e no Golfo estariam ao alcance dos atuais mísseis de curto e médio alcance do Irã, e possivelmente alvos em Israel. Apesar de viver anos sob sanções, o Irã também conseguiu desenvolver seus recursos para operar drones. No Iraque, os drones iranianos são usados desde 2016 na luta contra o Estado Islâmico. Em junho de 2019, o Irã abateu um drone de vigilância dos Estados Unidos, alegando ter violado o espaço aéreo iraniano sobre o Estreito de Hormuz. Outro aspecto do programa de drones do Irã é sua disposição de vender ou transferir sua tecnologia de drones para seus aliados e representantes na região. Acredita-se que o Corpo Revolucionário da Guarda Islâmica, tenha seu próprio comando cibernético, trabalhando em espionagem comercial e militar. Um relatório militar dos Estados Unidos em 2019, apontou que o Irã tem como alvo empresas aeroespaciais, empresas de defesa, empresas de energia e recursos naturais e empresas de telecomunicações para operações de espionagem cibernética em todo o mundo.